Salve, salve, rapaziada! J. Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente da Baixada, a revelação do funk da Baixada aí, certo? MC Guimas e Alex MC, certo? Satisfação, rapaziada! Tamo junto! Ó, o Guimas e o Alex vieram gravar duas músicas pra gente, vocês vão estar podendo conferir nas plataformas digitais, em todas as plataformas digitais, Spotify, Google Play, Deez, iTunes, também na página do J. Ruiva Oficial, você que não se inscreveu, já se inscreve lá, tamo com mais de 500 mil seguidores, muito obrigado por todos os seguidores aí do Brasil inteiro acompanhando a gente, e também vamos estar lançando no canal J. Ruivo, J. Ruivo Funk, você que não se inscreveu, se inscreve lá, já tá com 131 mil pessoas no canal J. Ruivo Funk, tá bom? É desse jeito. Alex e Guimas, Guimas e Alex, como começou a dupla de vocês dois aí? Conta pra rapaziada, como que iniciou essa junção de vocês? É, foi eu mesmo começando a gravar umas músicas, ele mesmo quando era mais novo também já gostava, faz um tempinho que vocês já cantam? Muito tempo, muito tempo. Aí vocês só brincaram de novinho só, né? Na época de trabalhar ali mesmo, que nós trabalhava de office boy, ele mesmo já faziam as músicas, eu já mesmo já comecei a gravar uma música, antes que a molecada que escutava a nossa música mesmo, pô, grava, vai dar certo, vai pra cima, acredita. Ó, e eles vieram diretamente do Morro de São Bento, a terra do Cafu de Carequinha. É isso mesmo, parceiro, Cafu de Carequinha, deixa o forte abraço aí, tá aí, tá aí. Agora fala pra rapaziada que tá vendo você, Brasília, então ele tá assistindo vocês. O Renan, ele é aquele louco lá mesmo? É o jeito dele, mano. É o jeito dele, mas não é que... Tem muita gente achando que era armado aquilo ali. Não, não é que ele é agitado, ele é agitado. Ele é agitado, ele é agitado, ele sabe cantar, é desenrolar, moleque, é bom. Ele é bom, é que ele tava bêbado, né? É, devia estar meio embrazadinho mesmo, porque ele gosta também da parada também, tá ligado? Ele gosta, ele tem uns trabalhos bons. E o São Bento, rapaziada, pra quem não conhece, o Morro de São Bento é dividido por várias etapas, né? Tem o Providência, tem o Progresso, tem mais, que eu vim. Minóia, Cruzeiro ali também. Cruzeiro, Vila Vazim, aí tem a Nova Cintra. Porque quando foi o Pila, o pessoal falou que é a Renan da Providência, acharam que era o da Providência do Rio. Não é, do São Bento, São Bento é um morro. É uma comunidade lá. E vocês nasceram lá? Nascemos lá. Nós nascemos no Unidóia, na Barreirinha. O coração do São Bento ali. Mas é o Morro do São Bento. É o Morro do São Bento. Era o meu do São Bento ali, um pouco o São Bento. O São Bento tem uma história linda, maravilhosa, o Morro do São Bento com funk. Ó, tem o Fredinho Andrezinho, que foi uma das primeiras duplas de funk, lá do São Bento, lá, né? Lá da Progresso. É, Fredinho Andrezinho. Vocês conhecem o Fredinho Andrezinho? Não, é só... Porque não é da época deles! Não é da época deles, é da minha época! De nome é assim, é estranho, de nome é estranho. Fredinho Andrezinho, uma das primeiras duplas do funk da Baixada, nasceu no Morro do São Bento, da Vila Progresso. Um abraço pro Fredinho, um abraço pro Andrezinho. Eles gravaram pela gravadora do Racionais, na época, junto com o Jardim e o Daniel, né? Foi uma das duas primeiras duplas. Quer dizer, o São Bento tem uma ligação maravilhosa com o funk da Baixada. Depois veio o Dinho da VP. O Patrão mandou avisar. É o São Bento. Agora tem aí, ó. É a terra do Cafungue, carequinha. Cafungue, carequinha. Mas aí é a terra também do Gimas e do Alex. Vocês vão estar conferindo aí. Né? Uma geração do funk da Baixada aí pra vocês conferirem. Então vocês que compõem as músicas? Isso. Nós vamos que fazemos as músicas. E qual foi o MC que inspirou vocês do funk, mano? Como eu falei pra tu, Felipe Boladão sempre foi a minha inspiração. Poeta. Poeta mesmo. Felipe Boladão. Você chegou em algum show dele? Não. Eu era muito novo. Era muito novinho. Do Rio, MC Cidinho também. É uma inspiração demais. Dois parceiros. Dois parceiros. Tá louco, Cidinho. Mas aí tem vários. Também os moleca da Nova que tá chegando. Tá arrebentando. E o Espelho também pra caramba no trabalho deles. Não vou mentir. A moleca da Nova tá arrebentando. Eu mesmo sempre me inspirei ali no Neguinho do Cacheta, mano. Neguinho do Cacheta. Neguinho do Cacheta. Tá louco. Bem de ativa. Você é o que vende. O que eu sempre me escutei mesmo. Sempre foi Neguinho do Cacheta. Tem uma da atualidade que eu gosto muito mesmo. Que eu falo pra tu que eu sou fã e me inspiro também. É o Ariel. O moleque arrebenta, mano. O GR6. Tá aí. Raridade. Moleque, se tiver oportunidade, nós vai tá gravando contigo uma música. Tem conteúdo, hein, moleque. Tem conteúdo, fio. Legal. Ó, rapaziada. Vamos tá lançando o Guimas e o Alex MC logo em breve aí. DJ Ruiz. O terror dos modinhas na produção. E é daquele jeito, hein. Ó, mano. A câmera de vocês. Quem vocês quiserem dar um salve. Agradecer. O que vocês quiserem falar. É nóis, família. Tá liberado aí. Agradecer quem tá aí pra apoiar nóis aí. Obrigado a todo mundo. Os amigos aí que de verdade que tá ajudando. Que vai ajudar. Não esquece de ninguém. Não esquece de ninguém. Nunca vou esquecer, não. Nunca, nunca. Meus parceiro aí que teve que ser comigo aí, ó. Não precisa me citar, não, né, irmão. Manda até um abraço aí pro meu parceiro Fech. Não tá aqui hoje. Entendeu? Mas o moleque é meu brother, mano. Sempre acreditou. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Eu não vou nem citar o nome de ninguém. Mas dá um abraço. Como é que tá te esperando um abraço aí? Tá esperando? Molecada do Morro aí. Molecada do São Alberto. Molecada do Morro São Alberto toda. Molecada que cresceu comigo. Quando tiver na puta, dá até ver, mano. Que tá aqui, ó. Tamo junto. Quebrada lá, barreirinha ali, dói lá, ó. Barreirinha. Coração. Da hora, ó. Eu queria mandar um forte abraço aí, aproveitando pro Morro São Alberto, que o Morro São Alberto, eu tenho vários amigos lá. Inclusive meu primo. Tem aí o Bebeto, que jogou bola comigo. O próprio Didi Van Damme, né? O Peterson do trem. O Coxinha, que trouxe o Cafunga Carequinha. Vários caras aí que a gente conhece, quer ou não. O São Alberto teve sempre uma ligação muito forte com o funk, nos baile funk da antiga. Na época de Gran Finale, Loft, mano, era muito jump. E a de mulão, o Morro São Alberto era foda, mano. E ainda é, porque veja vocês, a molecada ainda continua curtindo o funk e vai mudando as gerações e o Morro São Alberto é tradição do funk da bachada. Quero mandar um forte abraço pra toda a comunidade da Vila São Alberto aí, pra todo mundo do Morro. E daquele jeito aí, ó, mais revelações do funk aí, hein? E nós tá chegando com tudo, hein? Chegando com tudo, sem vergonha. E sem medo, hein? Da hora, muito fama. Vamos pra cima. Se tiver na pista do trabalho aí, dá uma atenção aí pra nós, hein, mano? Valeu, hein, mano? Tamo junto. MC Dimas e Alex MC, DJ Ruivo, o Terror dos Moadinhos na produção. É o funk da bachada, moleque. Fudeu. Pão!